Olá, meus caras! Hoje a gente vai falar do cara que tocou teclado com os Beatles, Billy Preston. Meu nome é Ivan Moura, essa é a Beatles School, vamos lá que a história é longa. Então o que foi que aconteceu, meus queridos? Ali por volta de 1946, em Houston, Texas, nasce Billy Preston, né? O Billy, a mãe dele era muito religiosa, ele participava daquelas coisas de igreja e tudo mais, só que o Billy muito cedo, sem aprender, sem ter nenhuma aula mesmo, ele começou a tocar ali o piano e os teclados. Com 11 anos o moleque já estava estourando a boca do balão. Aos 11 anos de idade ele apareceu no programa do Nat King Cole, meus queridos, tocando a música do Fats Domino, chamado Blueberry Hill. E aí o Billy arrebentou, todo mundo falou assim, pô, o moleque é bom pra caramba, que não sei o quê. Então ele começou a acompanhar alguns músicos aqui e ali. E infelizmente o Billy, ele foi abusado sexualmente ali de um tecladista lá, de uma banda. E quando o Billy foi falar com a mãe dele, reportar pra mãe dele, a mãe dele não acreditou não, enxame o moleque de porrado, falou que ele estava inventando história. E o Billy, tadinho, ele foi abusado ali por muito tempo, por esse tecladista, infelizmente deixando ele meio perturbado, pobrezinho. Mas aí em 1962 o moleque era tão bom, ele era tão foda, que Little Richard, plasme Little Richard, chamou ele pra fazer uma turnê. E o Little Richard já estava com a sua carreira já em decadência, ele já não era mais o Little Richard dos anos 50. Então ele foi tocar em Hamburgo, na Alemanha, em 1962. E quem que ele encontra lá? Ele encontra os meninos, né? E aí pá e tal, e os Beatles ficaram basbacados, com um moleque tão novo, com 16 anos, podia ser tão bom, né? E aí bateram papo com um garoto, com não sei o que e tal, tomaram uma cerveja e tudo mais. E isso ficou na cabeça dos Beatles por muito tempo, né? Em 1965 o Billy Preston já estava tão bem que ele chegou a gravar um disco chamado The Most Exciting Organ Ever. Uma brincadeira com a palavra organ em inglês, também é organ, você sabe bem o que ele quer dizer. Mas aí o Billy parecia um programa de televisão e tudo mais. Aí em 1967, o grande ídolo do Billy Preston, o Ray Charles, vai e chama o Billy pra poder tocar com ele na banda dele. E o Billy vai, vai todo feliz e tudo mais. Só que aí, em 1969, o Ray Charles vai numa turnê mundial, ele vai parar em Londres, né? O George Harrison já estava meio de saco cheio, porque estava aquele brigueiro danado ali e tudo mais. E aí o George Harrison vai no show do Ray Charles, aí você sabe como é que é Beatle, né, meu querido? Tem backstage pass, né? Foi lá bater o papo com o Ray Charles e tudo mais. E ele falou assim, porra, eu lembro desse moleque. E era o Billy Preston e o George ficou todo feliz. Porra, eu lembro de você tocando teclado lá em Hamburgo, em 62 e tudo mais, com o Little Richard. E o George ficou todo feliz e decidiu fazer uma surpresa aos outros Beatles. Por quê? Vocês lembram muito bem o que aconteceu em 1968, quando os Beatles estavam meio azedos uns com os outros lá. O George vai, chama o Eric Clapton, vão lá tocar lá, porque vai todo mundo se comportar. Como disse George Harrison no Anthology, era a maior coisa de trazer uma visita pra casa quando a família tá brigando. Fica todo mundo comportado, ninguém quer mostrar que é um babaca e tudo mais. E o Billy encaixou ali, porque todos os Beatles, todos os outros Beatles lembravam do cara, né, e ficaram muito felizes em recebê-lo ali. E aí o Billy Preston vai, tem sessões pra quem conhece os Beatles, há várias sessões ali do Billy Preston, tocando o tecladinho ali, né, do Paul falando com ele como é que ele queria na música Get Back e tudo mais. E aí o que aconteceu? Quando o single Get Back foi lançado em 69, os Beatles colocaram lá, meu querido, lá no single mesmo, né, The Beatles with Billy Preston. E foi a primeira vez que isso aconteceu na história dos Beatles, né, um outro artista ser colocado ali junto com eles. E aí o Billy Preston é convidado também pra tocar o Angela em cima do telhado, né, e o Billy toca o show todo lá, ele participa, ele tá ali no cantinho, né, fazendo a farra dele, e ele também participa ali de Let It Be, de The Long and Widen Road, né, e os Beatles gostavam muito dele, né, mas aí os Beatles se separaram? Não, ainda não. Aí veio, entre as sessões da Apple, né, onde que saía o Let It Be, e as sessões que começam o Abbey Road, o Billy Preston passeou ali no meio ali, porque os Beatles foram trocar no Trident Studios. Então o Billy continuou com os Beatles por um tempo. Então o Billy participou ali, pelo menos da Basic Track, de I Want You, She's So Heavy, que apareceria lá no Abbey Road. E aí ele assina o contrato com a Apple, né, porque os Beatles ficaram tão felizes com ele ali, e falei só, você vai ser um dos caras. E aí ele lançou o álbum dele, That's The Way God Planed, né, e ele também chegou a gravar, foi a primeira pessoa a gravar, antes até do que o George Harrison, a música Mais Sweet Love, mas a música não decolou não. Ela decolaria, logicamente, depois com o George. Mas o Billy também, depois do final dos Beatles ali, o Billy foi trabalhar com o George Harrison em todo o álbum, ao fez meus peças, ele toca lá em várias faixas e tudo mais, né. E aí acaba também que o Billy é chamado para tocar piano na música God, do disco classical band do John Lennon. O John Lennon sabia muito bem ali e tal, o John estava preocupado em cantar, e aí o Billy toca a música God, o que vale lembrar que o Billy Preston era extremamente religioso, né. Mas ali ele abriu o precedente ali para poder tocar junto com o John Lennon. E aí em 1971, o George Harrison arrumou a casa para fazer o famoso show de Bangladesh, né. E aí ele chamou o Billy, né. E o Billy vai lá, ele canta That's the way God planned, dançou lá no palco e tudo mais. O Billy roubou o show, o maior barato. E aí depois disso, o Billy, ele teve uma porrada de sucesso. Ele lançou um disco chamado Outer Space, um disco de uma música também, chamado Outer Space, e a música chegou a ganhar até o Grammy, né, cara. Porque era uma música instrumental, ganhou o Grammy de melhor música instrumental ali em 72. Depois veio Nothing From Nothing, depois veio Space Race, o Billy não parava não, cara. Era single ali em primeiro lugar nas paradas dos Estados Unidos, na Engaterra. O homem se transformou num monstro. Fora que ele trabalhou ali, né, por exemplo, a famosa gravação de I'm the Greatest, né, que tem John Lennon, tem George Harrison, tem Hugh Star, também tem o Klaus Wurman no baixo, e o Billy Preston tá lá também. E o Billy toca, meus queridos, em vários trabalhos dos ex-Beatles. Ele chega a tocar no Walls and Bridges, ele tocou em praticamente todos os discos do George Harrison, ou não como o Living the Material World, ele ajudou o Ringo aqui e ali. O Billy, meus queridos, ele ajudou muito os ex-Beatles também. Com o Paul, ele nunca mais veio a trabalhar. E aí vieram o que eu chamo de anos dos Rolling Stones, né, a partir do Stick Fingers, o Billy passou a ser o seu tecladista ali. Eu sei que o Nick Hoppins também, que tocou lá em Revolution, e tocou também no álbum Imagine, o Nick Hoppins passou a ser ali um dos membros dos Rolling Stones, assim como o Ian Stewart, que era praticamente um Rolling Stone. Quem conhece a história dos Rolling Stones sabe disso. Mas aí o Billy passou a ser o tecladista mesmo, né? E ele toca, meus queridos, do Stick Fingers, ele vai parar lá no Black and Blue, né? Onde ele coloca uma música chamada Melody, né? E além dele tocar ali da turnê, eu posso estar enganado, mas se não me engano foi da turnê de 73 até a turnê de 77, o Billy participou ali com os Stones e tudo quanto é show, né? Ele dançava comigo, ele deixou um Black Paul do tamanho de um capacete, meus queridos, mas capacete de astronauta, que troço gigantesco e tudo mais. E o Billy foi ali, só que aí azedou por quê? Porque na música Melody acabou que tava lá Jagger, Richards e Preston e acabou por causa de dinheiro lá, o Billy acabou brigando com os Stones. Não ligou por muito tempo não, porque ele foi tocar lá nos anos 90, depois no disco Wondery Spirit do Mick Jagger, que ninguém conhece esse álbum, só que é muito fã mesmo dos Stones, né? Como eu. E aí o Billy participa ali e tudo mais, mas ali meio que acabou a carreira dele com os Stones. Mas nos anos 80 o Billy continuou ali, meus caros, meio que quase que um músico de estúdio, né? E aí ele chegou a trabalhar com várias pessoas ali nos anos 80. Mas em 89, quando o Ringo juntou a All Star Band, o Ringo vai e chama o Billy pra tocar com ele. E aí o Billy aceitou, logicamente, e tocou ali, se não me engano, umas duas versões da All Star Band e o Billy tava participando ali. Eu me lembro, se não me engano, em volta de 93, 94, quando o John Twiston, que era o baixista do The Who, foi tocar com o Ringo na All Star Band, o Billy Preston tava lá também. O Billy ainda nos anos 70, ele gravou, ele compôs a música You Are So Beautiful To Me, que o Dennis Wilson cantava no show dos Beat Boys também. O Dennis Wilson falava que a música era dele, mas na verdade a música era do Billy Preston, a música que ele deu ali pro Joe Cocker, e o Joe Cocker estourou no mundo inteiro com essa música, famosé, mano. Ele também chegou a sair em turnê com o Eric Clapton e tal, e também chamou, ele foi convidado pra ser o tecladista definitivo do The Band, quando o tecladista The Band morreu ali, né? Mas o Billy, ele tinha os probleminhas dele, por quê? Agora vem a parte chata. Durante as turnês ali com os Stones, saiu na biografia do Keith Richards, que foi lançado há alguns anos, que o Keith falou que ele tava lá no backstage, ele tava com uma menina lá que ele tava tentando fugir lá da Danita Palenberg, então ele tava com uma groupie. Então, porra, eles estavam vendo aqueles trailers que ficavam ali perto do... do... onde os Stones ficavam, e aí ele viu o Billy Preston, rapaz, com um negão, e os dois saindo na porrada, um sopo pontapé, dedado no rabo, aquela coisa louca, tal, 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 o Keith Richards, para com isso, gente, que não sei o quê, que na verdade eles não tava brigando, tinha amor no meio daquela luta, meus queridos, que tem uns caras gay que gostam do, né, de uma chave de pescoço, um arroz canal, eles gostam desse troço ali. E aí o que aconteceu? Era o namorado do Billy Preston, aí que o Keith Richards viu que o Billy era gay, né? Mas aí dane-se, né? Mas o Billy guardou isso pra ele pelo resto da vida, só que, meus queridos, lá no início, no final dos anos 80, início dos anos 90, o Billy, meus caros, foi passar na rua lá, eu acho que ele abusou de um menino lá, olha que coisa louca, né, cara? Um menino mexicano, 16 anos, aí o Billy foi preso, que deu uma merda na carreira dele, meus queridos, porque aí ninguém que é um pedófilo como amigo, né? Puta merda. Mas aí isso tudo foi esquecido também, aí o Billy foi preso, ele ficou preso por um tempo, tal, e ele tinha um vício absurdo com cocaína, com álcool, né, cara? E aquilo ali foi acabando com a carreira dele e consequentemente acabando com a saúde do Billy, né? E aí o Billy tentou também ter um relacionamento com uma mulher também, não deu certo, a mulher traiu ele, né? Ajudou um músico chamado Sly Stone, né? Ele descobriu que o Sly Stone tava comendo a mulher dele, né, cara? E aí o Sly Stone acabou casando com essa mulher, se não me engano, ela chamava a Sylvia, no meio do Madison Square Garden, né? E aquilo acabou com o Billy e aí o Billy desistiu de mulher. Ele falou assim, não, agora chega, agora eu vou pegar, é homem. Aí o Billy foi, meu filho, enviador ali no mundo gay, né? E aí ele foi feliz até que infelizmente a saúde dele começou a deteriorar, porque o Billy ficou diabético. E aí também ele teve que fazer uma transfusão, uma transfusão é ótima, ele teve que fazer um transplante de rim, né, coitado, e deu certo o transplante, deu na operação e tudo mais, só que a saúde dele não melhorava nunca, né? E aí, muito por causa da diabetes, creio eu, e acabou também que em 2002 ali, seu grande amigo George Harrison havia morrido ali em 2001, o Billy foi convidado pra ir no concerto do Fort George, aí o Billy arrebentou, né, cara? Porque o Eric Clapton começa cantando Isn't it a pity, né? E aí, no meio ali, aí vai o Billy Preston, né, cara? E ele aí tá todo elegante, ele foi com um paletó bacana, né, e tudo mais, os extras, ele, do DVD, quem tem, né, o Ringo Starr brinca com ele, fala com ele, o melhor tocador de órgão, que eu já conheci na face da terra, né, cara? E aí também, o Billy, ele arrebenta, acho que ele mata a pau quando ele vai cantar mais Sweet Lod, que é um dos grandes pontos altos daquele, se bem que é difícil achar um ponto alto no Concert for George, né, aquela desgrama, ele é boa do início ao fim, né, mas aí pra mim, uma das minhas partes prediletas é quando o Billy canta mais Sweet Lod, é a coisa mais linda do mundo, que voz, cara, aquele cara cantava numa coisa fenomenal, né, mas aí, continuando ali ao longo da sua vida, ali realmente, ele começou a ficar muito doentinho, né, mas em 2005, o Danny Harrison foi fazer um relançamento do Concert for Bangladesh, né, e aí ele juntou quem tava vivo ali, né, Klaus Wurman, né, aquela galera, Leon Russo, né, ele chamou logicamente os amigões de Travel Universe como Jeff Leane e Tom Petty, e o Danny decide fazer um show, né, e aí, lógico, tem que chamar o Billy Preston, né, e o Billy canta Give Me Love, que não tá no Concert for Bangladesh, mas é uma música que ele é adorada, Give Me Love, ele canta também My Sweet Lod e Isn't You a Pretty, né, junto com o Danny Harrison, e a galera ali, deve ter sido um showzácio, eu nunca assisti, não ouvi pedaços na época, só aí fotos. Uma das últimas gravações do Billy Preston foi quando ele tava já acamado, já tava ruimzinho, e o pessoal do Red Rock Chili Peppers queria que ele tocasse no disco deles, né, e aí o Billy, na mesma hora, ele pulou da cama, gravou, tadinho, voltou pra cama, né, e ficou meio considerado sendo uma das últimas gravações que o Billy Preston fez na vida, com o Red Rock Chili Peppers, na música Warlocks. Mas aí, meus queridos, aí ele foi, ficando doentinho, ele mais ou menos no final ali de 2005, o Billy entrou em coma, né, os rins dele já tava, começou a falhar tudo, aquela porra toda, ele entrou em coma, e demorou, demorou até meados de 2006, né, aí em 2006, o Billy Part, finalmente ele foi ter paz na vida, né, mas teve uma vida fenomenal, ah, porra, quem é que pode falar que tocou com os Beatles, né, tocou com os Stones, né, tocou com Eric Clapton, ele tocou com todo mundo, que era massa pra caramba, né, de uma vida, infelizmente, né, um tanto quanto turbulenta por causa do seu vício com álcool, seu vício com cocaína, né, e também em relação à sua sexualidade, né, coitado, ele lutou muito, foi uma pessoa confusa, deve ser sempre muito difícil, né, e infelizmente, ele ter sido abusado quando era criança, ainda piorou a situação toda, né, mas aí, coitadinho do Billy, espero que ele, espero que no fim ele tenha encontrado um pouco de paz, mas, como eu disse, foi um dos caras que, um privilegiado da história do rock, um grande abraço pra vocês, uma boa semana.